Temporada é boa para o Botafogo, mas torcida não pensa dessa forma, analisa Denilson após vaias no Newton Santos. As vaias de parte da torcida do Botafogo após a derrota para o Internacional por 1 a 0 neste domingo no estádio Newton Santos, foram encaradas como normais pelo ex-jogador e comentarista Denilson. Para ele, a temporada alvinegra é boa considerando todas as mudanças ocorridas com a chegada da SAF, mas o desempenho em casa acaba falando mais alto, disse Denilson durante o programa Jogo Aberto da Band. A torcida termina vaiando porque o Botafogo em casa está difícil de conquistar muitas vitórias, e faz muita diferença no campeonato brasileiro somar pontos pelo menos jogando em casa, por isso a decepção do torcedor. Independentemente da perspectiva ser melhor para a temporada que vem, lembrando a questão da SAF com reconstrução de praticamente 100% do elenco. Se olharmos com esses olhos é uma temporada boa do Botafogo, mas a torcida não pensa dessa forma. Apresentadora do programa e torcedora do Internacional, Renata Fan comemorou a vitória de seu time de coração, que é vice-líder do Campeonato Brasileiro e vem de 11 jogos de invencibilidade, mas lembrou da reação do Botafogo no segundo turno após a chegada dos reforços. O Inter conseguiu uma vitória importante e magra, mas um resultado gigante, porque nem todo mundo vai bater o Botafogo lá até o final do campeonato, disse Renata. Botafogo e Matheus Nascimento encaminham renovação por cinco temporadas, diz site. Matheus Nascimento deve mesmo permanecer no Botafogo. Segundo a coluna Mercado da Bola do site UOL nesta terça-feira, o clube nesta semana encaminhou a renovação por mais cinco anos. O centroavante vai receber aumento salarial pelo novo contrato. Antes, o vínculo era apenas até o meio de 2023, o que significaria que poderia assinar pré-contrato com outros clubes em janeiro. Ainda segundo o site, a renovação era uma vontade do empresário americano John Textor. Há a possibilidade de empréstimo para clubes europeus na próxima temporada. De olho no clássico contra o Fluminense, Botafogo espera pelo retorno de até quatro jogadores. Passada a lamentação pela derrota do último domingo para o Internacional, o Botafogo inicia, a partir desta terça-feira, a preparação para o clássico do próximo domingo contra o Fluminense às 16h, no Maracanã. Até lá, o clube terá a semana cheia para trabalhar. Além de aprimorar as questões técnicas e táticas, o técnico Luiz Castro espera poder ter o retorno de alguns jogadores, que desfalcaram a equipe contra o Colorado. Entre os nomes, um retorno está garantido. O zagueiro Vitor Cuesta, que não atuou por força contratual, já que está emprestado ao Botafogo pela equipe gaúcha. Para utilizar o argentino, o glorioso precisava pagar a quantia de um milhão de reais. Entre os problemas médicos, são três nomes observados. O meia Lucas Fernandes, além dos laterais direitos Sarávia e Rafael. No caso de Rafael, até existia a expectativa que ele fosse desfalque somente contra o Inter, retornando normalmente contra o Fluminense. Mas tudo vai depender dos treinamentos ao longo da semana. Por outro lado, o técnico Luiz Castro não poderá contar com o volante Tietchê, que está suspenso pelo cartão amarelo. A tendência é que Danilo Barbosa seja o substituto e permaneça no time titular. E aí, o que achou das notícias de hoje? Deixa nos comentários sua opinião e se inscreva no canal para sempre se manter informado.